A cada seis segundos, uma pessoa morre de uma doença relacionada ao tabaco. De acordo com o último relatório global de controle do tabaco da OMS, isso equivale a cerca de seis milhões de pessoas por ano, o número assustador que exige normas cada vez mais rigorosas a fim de conter a epidemia global. De acordo com a OMS, para combater doenças como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares, é essencial que se coloque um fim à propagação do tabaco. A indústria do tabaco, como o mergante da morte, é o principal obstáculo. Eles propagam mentes e desinformações, especialmente nas medidas mais eficientes. E a taxa do tabaco é uma. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU estimularam o mundo a criar o movimento anti-pobreza de maior sucesso da história. Ajudaram a tirar mais de um bilhão de pessoas da pobreza extrema. Fizeram incursões contra a fome e permitiram que mais meninas pudessem frequentar as escolas. Isso de acordo com um relatório lançado semana passada em Oslo, na Noruega, que constatou que o esforço de 15 anos para alcançar os objetivos foi bem-sucedido em todo o mundo, apesar de uma série de lacunas. No entanto, apesar dos ganhos notáveis, é necessário mais tempo para garantir que as pessoas mais pobres e mais vulneráveis não sejam deixadas para trás. Especialmente porque a comunidade internacional está em processo de formulação de um novo conjunto de metas de desenvolvimento para os próximos 15 anos. O progresso não tem alcançado todo mundo. Muitas pessoas foram deixadas por trás, especialmente os mais pobres e aqueles desadvantados por causa do seu sexo, idade, desabilidade, etnicidade ou locais geográficas. Muitas mulheres e filhas continuam a morrer durante a pregnação ou de complicações relacionadas com crianças. O relatório chama atenção para alterações climáticas e para a degradação ambiental que prejudicam o progresso alcançado. E também destaca que os conflitos continuam sendo a maior ameaça para o desenvolvimento humano. No Ártico norueguês, o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon visitou uma geleira derretendo sob um céu nublado. Esse é um exemplo da mudança climática de perto. A visita à geleira antecede, em apenas alguns meses, a Conferência do Clima da ONU em Paris, onde os Estados-membros terão como objetivo a adoção de um novo acordo climático. Eu concordo completamente com o que os cientistas estão projetando, que se nós assumirmos agora, nós temos que desculpar. Nós temos que manter a temperatura global abaixo de 2 graus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí